Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje, mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Aproveita e antes de começar a saber das fofocas, clique em gostei porque isso é super importante pro canal. Compartilhe com os seus amigos, assim todo mundo fica sabendo das tretas da internet e também das continuações dessas tretas. Porque sim, no vídeo de hoje, teremos desdro... teremos desdro... você sabe que eu tenho problema com essa palavra, né? Teremos desdro... desdo... desdobramentos de tretas anteriores. Então, pega a pipoca porque tá babado. O carnaval já passou, mas as festividades ainda acontecem porque nesse final de semana aconteceu o desfile das campeãs e como era de se esperar, tava recheado de gente famosa. Entre elas, Bruna Marquezine, que voltou a ser assunto depois de, em uma transmissão ao vivo, fazer altas revelações ao lado de Matheus Massafera. Foi durante o camarote do carnaval ontem domingo que Bruna Marquezine brincou de eu nunca ao lado de Isabel Goulart e Matheus Massafera. Durante a brincadeira, ela revelou que já fez uma sextape, beijou mulheres e ficou com duas pessoas no mesmo dia. Bruna também disse que já foi traída, mas não citou nomes. Eu nem preciso dizer que na internet todos especulavam sobre uma traição do ex-namorado Neymar. Entrando no jogo, Marquezine também lançou a afirmação... Eu nunca participei do Surubão de Noronha, em referência aos rumores de que atores globais se encontravam em uma festa erótica no arquipélago de Fernando de Noronha. Isabel e Massafera riram e o entrevistador comentou... Vou encerrar assim, porque se essas duas rainhas de Noronha não participaram, então ninguém participou. A Marquezine falou ainda... Eu não posso falar que não teve. A ilha é pequena, mas não tenho controle dela totalmente. Não posso afirmar com certeza que não teve, mas nunca fui convidada. Também estou dispensando esse convite aí, que eu não tenho tanta energia. Segundo informações do F5, a chegada de Bruna Marquezine ao camarote foi bastante tumultuada. Ela foi a única celebridade que não usou a rampa de acesso, entrou pela porta de serviço, posou rapidamente para fotos e seguiu direto para o estúdio do UOL, onde deu essa entrevista para o Matheus Massafera. Apesar de todo o cuidado em torno dela, teve um momento climão com o David Brasil. Ele passou diante da entrada de Marquezine e parou para beijar Isabel e Fernanda Mota, que estavam ao lado da atriz. Discretamente, Bruna olhou para o outro lado, no melhor estilo egípcia, e eles não se cumprimentaram. Para quem não lembra, David Brasil é amicíssimo de Neymar e estava no bonde do jogador e de Anitta na segunda-feira passada, quando Anitta e Neymar trocaram beijos, os beijos mais comentados desse carnaval, e deu todo aquele bafafá. O portal F5 ainda deu mais detalhes de como foi a noite de Bruna. Para chegar nessa área vipíssima, Marquezine teve que passar pela cozinha e não resistiu aos quitudes, comeu cinco coxinhas e sorriu para os funcionários. Está uma delícia. Até o fim da noite eu volto para comer mais. Devidamente instalada, ela bebeu gin e degustou mais salgadinhos. A atriz, Sambou, cumprimentou os integrantes da escola e tirou selfies. A reportagem do UOL bem que tentou, gritando o nome da Bruna, mas a assessoria da atriz logo avisou que ela não daria mais entrevistas. Do lado de fora do cercadinho, alguns fãs pediam selfies com a Bruna, e ela vazia que sim com a cabeça, sem se mover em direção a eles. Eu até entendo, ela está no meio de um furacão, disse um fã. Ufa, esse carnaval acabou, mas rendeu muitos babados. E qualquer novidade você sabe que encontra aqui no Já Contei, né? Então inscreva-se e ative as notificações para não perder nadinha. E ontem aqui no canal eu mostrei o desespero da Leste ao ficar sem trio elétrico e não ter como se apresentar. Se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo aqui no canal que eu postei ontem falando tudinho sobre essa treta. Se você não viu, o link está aqui na descrição, tá? Pois é, depois de todo o acontecido, apesar de ter terminado tudo bem, lá no Instagram a Leste fez um pronunciamento agradecendo a todo mundo. Quero agradecer por todas as palavras de apoio, por todo o carinho que eu recebi ontem. Vocês foram muito generosos comigo. Um episódio muito triste com um final feliz. Obrigada, meu Deus, porque até na angústia o justo é amparado. Gratidão. Todas as medidas judiciais serão tomadas. Também ontem aqui no canal eu falei sobre ali um bate-boca que rolou entre Bruna Vieira e a Bruna do Instagram Mundo da Maquiagem. Isso tudo aconteceu em um Instagram de fofoca, nos meus comentários. Pois é, parece que a treta ainda está rendendo. Isso porque no meu vídeo a Bruna do Mundo da Maquiagem também deixou um comentário e falou que a Bruna Vieira bloqueou ela. Ué, Bruna, engraçado que você comentou e me bloqueou, né? Porque aqui pra mim não apareceu o seu comentário. Engraçado, né? Olha bem o tipo que você é. Ah, para de se fazer de santa. Você saiu sim comigo, te dei carona, te levei em lojas que você queria e muito mais. Fiz essas coisas porque achava você legal, achava que você era uma boa pessoa. Mas depois você me fez de palhaça, me ignorou e ficou fazendo piadinha com minha cara. Momento difícil na vida todo mundo passa, mas nem por isso faz o outro de besta. Fez outra pessoa que falava comigo e me chamava pra ir no shopping até um dia antes de você chegar, virar a cara pra mim. Processo? Advogado? Tô aguardando, amor. Não é só você que tem advogado, não. Pode vir quente que eu estou fervendo. Outra coisa. A internet é livre e minha opinião eu sempre vou dar. Não te sigo, não te acompanho e nunca vou nas suas redes sociais falar com você. Para de inventar coisas. Comento sim quando algum Instagram de fofoca posta sobre, mas e daí? Todo mundo comenta. Ah, a internet também é meu ambiente de trabalho. Se enxerga. Atenção? Vê se sou eu quem posta vídeos sobre ex na internet pra chamar atenção. Penduro uma melancia no pescoço e posta? De nada. Falando em tretas que rendem, Tayane Lima resolveu responder as perguntas de alguns dos seus seguidores e voltou a falar no ex. Ela não disse qual ex. Mas todo mundo especula que ela estava falando sim de Lucas Neto. E falou também da família Neto. Olha só. O Paulo gosta da polêmica, né, gente? Não, agora eu não me sinto não, gente. Não tem porquê, né? Me excluir porque eu nem faço mais parte. Mas quando eu fazia parte eu era excluída. Então, nada mudou. Mas quem, gente? Nem me lembro. Galera, vamos parar de perguntar sobre Bruna, tá bom? Porque aqui é pra saber sobre mim, não é pra saber sobre a Bruna. Todo mundo sabe que eu não falo mais com a Bruna. Enfim, acabou. Não me perguntem mais isso, que isso é chato. Hoje em dia não perdoaria. Porque eu já perdoei e só serviu pra aprender que quando você perdoa uma traição, você vai ser traída de novo, meus anjos. Então, eu não perdoaria. É isso. Pois é, mas não foi só isso, não. Há cerca de 10 dias atrás, Manoela Duarte fez uma publicação no Instagram falando sobre como estava há um ano atrás. Há um ano atrás, eu estava transtornada em algum lugar. Como as coisas mudam, né? A Tayane também comentou nessa foto e disse o seguinte. Há um ano atrás, eu estava passando um carnaval chato com pessoas chatas, numa viagem chata. Esse ano, eu estou transtornada em algum lugar e feliz da vida. Como eu nunca fui. Como as coisas mudam, né? A Manoela ainda falou. Há um ano atrás, eu nem te seguia. E esse ano, estou com purpurina pra atacar em você. Achei mais legal esse ano. A Tayane ainda falou. Há um ano atrás, eu achava que estava no meio da família. E esse ano, eu estou marcando o rolê com a falsa. Esse ano, está melhor sim. E um dos assuntos mais falados da internet foi o beijo de Anitta e Neymar. E o vídeo desse beijo que viralizou nas redes sociais. Muita gente diz que nem consegue ver aí o tal do beijo. Mas parece que ele está lá. Pois é. Essa publicação, esse vídeo desse beijo, foi postado com exclusividade pelo Léo Dias. E você sabe quanto custou? R$ 1.500,00. Segundo informações da Contigo, Léo Dias contou um pouco mais de como foi a negociação pra postar esse tal vídeo. O colunista Léo Dias teve que desembolsar do próprio bolso R$ 1.500,00 pela gravação que mostra a poderosa e o craque se beijando no nosso camarote no Carnaval do Rio de 2019. Segundo informações da revista Contigo, o valor foi revelado por Léo Dias em uma de suas passagens pelo camarote Carnaval nº 1. O pessoal do Fofocalizando falou que um cara queria vender o vídeo. Pedi pra comprar. Mas existe uma questão burocrática das empresas. Elas não podem pagar imediatamente pra pessoa. Paguei com meu dinheiro. Ele contou isso em uma transmissão ao vivo do portal UOL. Liguei e o cara tremeu. Vamos falar o português claro? R$ 3.000,00 eu não vou pagar nesse vídeo. Falei até pra Anitta. O beijo não vale R$ 3.000,00. Paguei R$ 1.500,00. Depois que o vídeo viralizou aí na internet, a Anitta voltou atrás e disse que sim. Que poderia ter beijado. Bom pessoal, essas foram as últimas novidades de hoje. Te espero também no Instagram, arroba Jun Nogueira Oficial. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.